Música Oi gente, bem vindos a mais um vídeo do Pinotique Hoje eu vou falar de lenço, deu pra ver né? Então, eu já fiz um sobre a Sharp, só que a Sharp é aqueles mais grossos, maiores e tudo mais E eu percebi que tem muita gente com dúvida de... Muita gente! Quatro, com dúvida de lenço, com dúvida de como amarrar os lenço Que agora eu vi é... Quer dizer, pra mim nunca foi embora né? Essa moda de lenço Mas agora voltaram as bandanas amarradinhas aqui e tudo mais Então como fazer isso sem ficar com aquela cara de ou estudante né? Ou aquela que saiu do navio, que tava num cruzeiro de blusada estradinha Ou aeromoça, eu vou ensinar o jeito pra não acontecer de ficar parecido com essas coisas que eu acabei de falar Tem várias coisas que é pra levar em consideração Esses, se você tá com uma roupa mais despojada, de camiseta, um jeans, um tênis Você pode usar qualquer tipo de lenço que não vai ficar com cara de, ai vou ficar com cara de velha, careta, não, nada disso Ou se você tá com uma blusa mais decotada, você usar aqueles mais agarradinhos aqui, tipo uma gargantilha Depois eu vou mostrar pra vocês Então o que considerar quando comprar um lenço desse? Que seja de uma ótima qualidade, já que ele vai tá aqui em você Então logo, a hora que você der com a cara lá, todo mundo vai olhar pro seu lenço né? Então se for aquela coisa meio de franjinha, eu não gosto Aquelas que tem franjinha aqui, ou desbotadinha, ou de qualidade, ou manchado, eu já não gosto Então o que você tem que considerar? Então, de preferência, uma seda que não vai te incomodar, não vai te pinicar e nem deixar irritado o vermelho Tem várias formas que eu vou mostrar mais no finalzinho do vídeo, que você vai poder usar Outra coisa que tem que considerar, como ele finaliza aqui em você Então não adianta você olhar um lenço lindo, falar, ai que desenho lindo Tem que enrolar e testar no pescoço Porque as vezes o lenço é lindo, mas a hora que você fecha ele, ele não vai tá com aquele desenho Tem lenços que eu acho lindos, dá vontade de fazer quadro com lenço Mas assim, nem sempre a hora que você amarra ele, ele vai ficar com a cor que vai te favorecer Então tem que prestar atenção nisso Outra coisa, eu prefiro os maiores, tá? De 60 por 60 Tem vários tamanhos, mas aqueles muito pequenininhos, você só vai conseguir usar de um jeito que é enroladinho aqui e amarradinho Sendo que esses maiores, você consegue usar tanto ele mais solto, quanto mais justinho Quanto se você enrolar mais, você consegue fechar aqui Ou de lenço na praia, você pode amarrar aqui embaixo, fica super bonito Ou você pode amarrar aqui, fazer um tomara que caia Quantas vezes eu já não fiz isso grávida, eu fazia ele em bico Amarrava aqui em cima, amarrava aqui atrás e ficava em cima da barriga Lindo, entendeu? Você faz isso na praia, sei lá, no verão, tá? Na praia, eu usava muito isso Então tem várias formas de usar, eu vou mostrar aqui Outra coisa, aqueles de algodão, tipo bandana Aquilo eu só vejo um jeito de usar que é enroladinho, amarradinho Eu nem tenho porque eu acho meio limitado demais Tem gente que amarra aqui no cabelo, tem gente que amarra aqui Eu acho ele meio duro, incômodo aqui Então eu dou preferência pros de seda Ou aqueles seda com viscose Ou os mais molinhos e sempre testando aqui fechado Nunca ficar achando que o desenho que tá lá vai ser o desenho que vai finalizar aqui Tem uma matéria lá no site com várias dicas da onde comprar Desde os mais caros até os baratos E evitar ao máximo aqueles com franjinha Porque ele vai desfiar, com certeza Tira todas as gargantilhas e correntinhas que você tiver, né? Pra não ficar aquela mistura de coisa E quando você tá com uma coisa muito colorida aqui Um brinquinho mais delicado E não ficar o brinco, sei lá, laranja O brinco laranja, ah, precisa laranja Tudo bem, ia tá aqui embaixo, gente Mas enfim, um brinco bem discreto na orelha Então eu vou mostrar agora pra vocês o jeito que eu uso e as variações A pretty picture for the ones that I lost In life But even dreamers have the power to save a friend And I know you are afraid that you'll fail again You can take it to the grave But it doesn't end With you In the blue Believing you Believing you Believing you In the blue Believing you Believing you You say you haven't been missing for a long, long time Tchau 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 Bom gente, então vocês viram que não tem nada de mais Esse vídeo aqui não mostrou nenhuma novidade Que é assim mesmo, é pegar, unir as pontas Se quiser usar mais largo, usa mais largo Se quiser usar o triângulo na frente, usa também É só arrumar bonitinho, né? Não ficar parecendo uma louqueirinha E assim, cada um usa pra se favorecer Então tá de decote, usa mais justo ou mais solto É basicamente isso Lembrando bem, quando dobrar aqui Fazer aquele enroladinho aqui que eu fiz meio correndo Mas enfim, lembrar de deixar as pontas pra dentro, tá? Ou você começa a enrolar pela ponta Ou finaliza, põe as duas pontas e enrola ele pra dentro Mas o importante é quando tiver muito justinho Não fica aquela ponta pra cá ou pra cá perdida no meio do nada E assim, tentar fazer de tudo pra ele aparecer do lado Não do avesso Porque vocês percebem que a seda de um lado Ela é bem, né? Estampada Do outro lado ela é fosca Então você tem que reparar o lado do avesso do lenço Da imagem do silk Pra ficar mais bonito Ok? Então eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou, curte aqui, comenta, se inscreve Ou entra lá no www.hipnotique.com.br Eu acho que eu vou ter que fazer fono só pra fazer o... Ok, pessoal? Então é isso Um beijo, tchau!